Eu já contei com você Eu já contei com a lua e agora vou colar com o som Sol ilumina o meu caminho, falando isso ao meu beijinho Estou louco a procurar Sol, você tá em todo lugar Ilumina desse mundo, de segundo a segundo E você pode confiar Essa joia preciosa Que Deus fez para brilhar Antes de você ser bom Só te peço por favor Veja o amor da minha vida Pra ficar Pertinho de mim Pra me ver Voladinho em mim Pra me dar O amor que eu preciso Pra fazer Meu sonho se realizar É só isso que eu preciso Só você vai me ajudar A trazer O amor da minha vida Música Música Eu já falei com a lua Agora eu vou colar com o som Sol ilumina o meu caminho Falando isso ao meu beijinho Estou louco a procurar Sol Você tá em todo lugar Ilumina esse mundo De segundo a segundo E você pode confiar Essa joia preciosa Que Deus fez para brilhar Antes de você ser bom Só te peço por favor Veja o amor da minha vida Música Pra ficar Música 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 Pra viver Voladinho em mim Música Pra me dar O amor que eu preciso Música Pra fazer Meu sonho se realizar É só isso que eu preciso Só você vai me ajudar A trazer O amor da minha vida Música 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 Sou porteiro de motel Lá eu beijo Lá eu compartilho tudo De amor e traição Começar pelo amigo Que dá uma de macho Quando ele está com outra A mulher tá com o Ricardo Ele falou pro vizinho Que você é o dominado Faz o que a mulher quer Que tudo fica calado Tem que fazer que nem eu Que dá nó em pingo d'água Quando brigo com a mulher Passo três dias na babada Música Eu saio na sexta noite Só cheio segunda-feira Debo dança e curto mesmo Mulherada a noite inteira Música O vizinho se calou E nada lhe respondeu E falou consigo mesmo Tu não sabe quem sou eu Quando tu sai pra balada Ela vem procurar eu Quem consola Que tu trai É esse vizinho seu Vai vizinho Vai curtir sua balada Pode curtir de montão Enquanto está com outra Que sou eu o Ricardo Vai vizinho Vai curtir sua balada Pode curtir de montão Enquanto está com outra Que sou eu o Ricardo Sou ponteiro de motel Lá eu vejo confusão Lá eu compartilho tudo De amor e traição Começa pelo amigo Que dá uma de machão Quando ele está no outro A mulher tá com o Ricardo Ele falou pro vizinho Você é um dominado Faz o que a mulher quer E tudo fica calado Tem que fazer que nem eu Que tá mó em pingo d'água Quando brinco com a mulher Passo três dias na balada Eu saio na sexta-noite Só cheio segunda-feira Debo dança e curto mesmo Mulherada a noite inteira O vizinho se calou E nada lhe respondeu E falou consigo mesmo Tu não sabe quem sou eu Quando tu sai pra balada Ela vem procurar eu Quem consola que tu trai É esse vizinho seu Vai vizinho Vai curtir sua balada Pode curtir de montão Enquanto está com outra Que sou eu o Ricardo Vai vizinho Vai vizinho Vai curtir sua balada Pode curtir de montão Enquanto está com outra Que sou eu o Ricardo Vai vizinho Vai curtir sua balada Pode curtir de montão Enquanto está com outra Que sou eu o Ricardo Vai vizinho Vai vizinho Vai curtir sua balada Vai curtir sua balada Vai curtir sua balada Pode curtir de montão Enquanto está com outra Que sou eu o Ricardo Vai curtir sua balada O Ricardo Tô dominado pelo amor, preciso de você pra me ajudar Tô sozinha precisando de carinho, dos teus beijinhos e os seus braços ligar Você pra mim é o caminho, do futuro da verdade e do amor Sem você a minha vida é tão vazia, sem alegria é como uma fruta sem sabor Você tem um jeitinho tão gostoso, carinhoso que me faz apaixonar Só quero um pouquinho do seu amor, do seu calor para eu me esquentar Eu te juro meu amor que nessa vida, outra paixão eu não quero mais sonhar Você tem um jeitinho tão gostoso, carinhoso que me faz apaixonar Só quero um pouquinho do seu amor, do seu calor para eu me esquentar Eu te juro meu amor que nessa vida, outra paixão eu não quero mais sonhar Estou dominado pelo amor, preciso de você pra me ajudar Tô sozinha precisando de carinho, dos teus beijinhos e os seus braços ligar Você pra mim é o caminho, do futuro da verdade e do amor Sem você a minha vida é tão vazia, sem alegria é como uma fruta sem sabor Você tem um jeitinho tão gostoso, carinhoso que me faz apaixonar Só quero um pouquinho do seu amor, do seu calor para eu me esquentar Eu te juro meu amor que nessa vida, outra paixão eu não quero mais sonhar Eu te juro meu amor que nessa vida, outra paixão eu não quero mais sonhar Eu te juro meu amor que nessa vida, outra paixão eu não quero mais sonhar Eu te juro meu amor que nessa vida, outra paixão eu não quero mais sonhar Eu te juro meu amor que nessa vida, outra paixão eu não quero mais sonhar Porque você briga comigo desse jeito, diz que não presta e que tem outra mulher Olha você, está um pouco enganada, não tem outra, só você me amada Olha meu bem, se tu me ama um pouquinho Dá um jeitinho de não me provocar Se chego tarde, você vem me perguntar Por onde ando e o que eu fui aprontar Você bem sabe Que eu sou um homem que te ama, que quer bem Sem você, meu amor, eu sou do bem Aprende mais a confiar um pouco em mim Se você não mudar A minha vida vai ser de bar em bar Cadendo todas e com outras namorar Gastando tudo que eu tinha pra te dar Aí você vai sentir Que com quem ama a gente não pode brincar É você quem quer nos separar Depois é tarde pra você pedir pra mim voltar Por que você briga comigo desse jeito? Os que não prestam e que tem outra mulher Olha você, tá um pouco enganada Não tenho outra, só você é minha amada Olha meu bem, se tu me ama um pouquinho Dá um jeitinho de não me provocar Se chego tarde, você vem me perguntar Por onde ando e o que eu fui aprontar Você bem sabe Que eu sou um homem que te ama, que quer bem Sem você, meu amor, eu sou do bem Aprende mais a confiar um pouco em mim Se você não mudar A minha vida vai ser de bar em bar Cadendo todas e com outras namorar Gastando tudo que eu tinha pra te dar Se você não mudar A minha vida vai ser de bar em bar A minha vida vai ser de bar em bar Bebendo todas e com outras namorar Gastando tudo que eu tinha pra te dar Aí você vai sentir Que com quem ama a gente não pode brincar É você quem quer nos separar Depois é tarde pra você pedir pra mim voltar Aí você vai sentir Que com quem ama a gente não pode brincar É você quem quer nos separar Depois é tarde pra você pedir pra mim voltar E aí você vai sentir Fala meu amigo, fala por favor Se você está sofrendo por quem lhe deixou Jogado na solo, tão carente de amor Sofrido, arrasado, coração magoado E nunca mais voltou Amigo, deixa essa mulher de lado Ela não te quer, já tem um namorado Pra que viver sofrendo assim a dor Tenta ficar na dor Esquecendo o passado Jamais esquecerei daqueles bons tempos E vivi com ela E vivi com ela um amor profundo Farei tudo no mundo pra ficar do seu lado Posso ser chifrado até Episodeado, eu não lido, por quê? Essa mulher fez a minha cabeça Mas você não esqueça Pode o que acontecer Pra isso existe mulher que tem pra cifre Pra botar o pá de chifre Não perdoa não Aí você fica mais apaixonado Não sai mais do seu lado E ama de coração Até a próxima E ama de coração Fala meu amigo, fala por favor Se você está sofrendo por quem lhe deixou Jogado na solidão, carente de amor Sofrido, arrasado, coração magoado Nunca mais voltou Amigo, deixa essa mulher de lado Ela não te quer, já tem um namorado Pra que viver sofrendo assim a dor Tenta ficar na dor, esquecendo o passado Jamais esquecerei daqueles bons tempos Que vivi com ela um amor profundo Farei tudo no mundo pra ficar do seu lado Posso ser chifrado, até pisoteado Eu não ligo não, por quê? Essa mulher fez a minha cabeça Mas você não esqueça Pode que acontecer Pra isso existe mulher que tem cacifre Pra botar o pá de chifre Não perdoa não Aí você fica mais apaixonado Não sai mais do seu lado Me ama de coração Essa mulher fez a minha cabeça Mas você não esqueça Pode que acontecer Pra isso existe mulher que tem cacifre Pra botar o pá de chifre Não perdoa não Aí você fica mais apaixonado Não sai mais do seu lado Me ama de coração Não perdoa não Música Foi querendo você Que joguei tudo pro alto pra ficar em seus braços Foi tudo que eu sempre fiz Foi querendo você Que me entornei mais feliz realizado na vida Foi o melhor que eu fiz pra mim É amando que um homem Se torna mais carente Mostra tudo o que sente pra mulher que ama É assim que o amor tem que ser Quem ama pra valer tem que declarar A emoção que sente no peito Só o amor é quem obriga a falar O meu amor Está acima de tudo Não tem nada no mundo que não vá sofrer Música Foi querendo você Que joguei tudo pro alto pra ficar em seus braços Foi tudo que eu sempre fiz Foi querendo você Que me entornei mais feliz realizado na vida Foi o melhor que eu fiz pra mim É amando que um homem É amando que um homem Se torna mais carente Mostra tudo o que sente pra mulher que ama É assim que o amor tem que ser Quem ama pra valer tem que declarar A emoção que sente no peito Só o amor é quem obriga a falar Porque o amor Está acima de tudo Não tem nada no mundo que não vá sofrer Porque o amor Porque o amor Está acima de tudo Não tem nada no mundo que não vá sofrer Porque o amor Está acima de tudo Não tem nada no mundo que não vá sofrer Música Música Hoje amanhece muito triste Porque a mulher dos meus sonhos Me deixou na solidão Saiu de mim Fechando suas lembranças Aumentando a esperança Que um dia vai morrar Deus me ajude Que tudo isso aconteça Que ela não esqueça Que lhe tenho um grande amor Quero brindar A nossa felicidade Se me ama de verdade Venha logo para mim Aqui estarei a te esperar Tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito Me pedindo só pra te amar Aqui estarei a te esperar Tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito Me pedindo só pra te amar Hoje amanhece muito triste Porque a mulher dos meus sonhos Me deixou na solidão Saiu de mim Saiu de mim Saiu de mim Deixando suas lembranças Aumentando a esperança Que um dia vai morrer Que um dia vai morrer Deus me ajude Me pedindo só pra te amar Aqui estarei a te esperar Tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito Me pedindo só pra te amar Aqui estarei a te esperar Tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito Me pedindo só pra te amar 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 Mãe aparecida Te agradeço por ter mudado Te agradeço por ter mudado a minha vida Você é a minha fonte de alegria Voz de ilumina meus caminhos de verdade Me trazendo a tanta felicidade Ó mãe querida, coração de bondade Me pedindo só pra te amar Ó mãe Ó mãe A ti eu peço A proteção por onde eu andar Guia meus passos Não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias De coração me pegam em suas mãos Pra um Brasil eu penso a sua bênção Um povo com saúde, paz, amor e compreensão Tchau Tchau Te ganho Te peço a bênção Minha mãe aparecida Te agradeço por ter mudado a minha vida Você é a minha fonte de alegria Voz de ilumina meus caminhos de verdade Me trazendo bastante felicidade Ó mãe querida, coração de bondade A ti eu peço a proteção por onde eu andar Que a meus passos não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias de coração entregam em suas mãos Pra o Brasil eu peço a sua bênção Um povo com saúde, paz, amor e compreensão Ó mãe, a ti eu peço a proteção por onde eu andar Que a meus passos não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias de coração entregam em suas mãos Pra o Brasil eu peço a sua bênção Um povo com saúde, paz, amor e compreensão Ó mãe, a ti eu peço a proteção por onde eu andar Que a meus passos não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias de coração entregam em suas mãos Pra o Brasil eu peço a sua bênção Um povo com saúde, paz, amor e compreensão Mãe querida, te agradeço em ter mudado a minha vida E protege esse nosso Brasil amado Mãe querida, te agradeço em suas mãos 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 Oh meu amor, me ama o quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim Ser eternamente seu dom Quando você me disse que ia partir De tristeza eu até chorei, quase não resisti Meu coração ficou abalado, até capaz de explodir Pedindo pra você não ir, por favor fique aqui Seu amor pra mim é tudo na vida Sem você não sei mais viver Se você meu amor me deixar Minha vida não tem mais prazer Oh meu amor, minha mão quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh meu amor, minha mão quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh meu amor, minha mão quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh meu amor, minha mão quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim E ser eternamente seu dono Oh meu amor, minha mão quanto eu te amo Sempre me lembro do meu tempo sofrido Não vou mais lembrar Hoje em dia minha vida mudou Deus me ajudou Me fez um homem de sorte Todo o Brasil conhece Fofindo prega Cantando que o povo gosta Isso é o que me faz mais forte Mas se não fosse mamãe Eu não tinha conseguido vencer Foi ela que me fez sonhar Foi ela que me fez crescer Por isso eu te agradeço mamãe Você é destino a minha vida Você é minha mamãe querida Deus tá sempre em sua vida Sempre vou amar você Eu te amo 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 Sempre me lembro do meu tempo sofrido, quando passava fome sem ter um imoral Vivia no interior, sempre falavam de eu vou, me mudar para a cidade Chegando lá na cidade grande, vou trabalhar com fé pra vida melhorar Vou resgatar todo o tempo perdido, do meu passado vivido, não vou mais lembrar Hoje em dia minha vida mudou, Deus me ajudou, me fez um homem de sorte Todo o Brasil conhece por fim do brega, cantando que o povo gosta, isso é o que me faz mais forte Mas se não fosse mamãe, eu não tinha conseguido vencer Foi ela que me fez sonhar, foi ela que me fez crescer Por isso eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Você é minha mamãe querida, Deus tá sempre em sua vida, sempre vou amar você Por isso eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Você é minha mamãe querida, Deus tá sempre em sua vida, sempre vou amar você Por isso eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Você é minha mamãe querida, Deus tá sempre em sua vida, sempre vou amar você Eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Meu amor vive longe de mim Isso piora a minha situação Era o seu corpo no fim do meu Provocando mais emoção É assim que eu quero te amar Bem juntinho do meu coração Um dia você vai entender Essa minha preocupação É porque tenho tanto medo Que você me deixa na mão Só você pertinho de mim Eu tenho paz no meu coração Eu te amo, te adoro, te quero Tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém Como eu amo você Eu te amo, te adoro, te quero Tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém Como eu amo você Meu amor vive longe de mim Isso piora a minha situação Quero seu corpo juntinho pro meu Provocando mais emoção É assim que eu quero te amar Bem juntinho do meu coração Um dia você vai entender Essa minha preocupação É porque tenho tanto medo Que você me deixa na mão Só você pertinho de mim Eu tenho paz no meu coração Eu te amo, te adoro, te adoro, te quero Tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém Como eu amo você Eu te amo, te adoro, te quero Tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém Como eu amo você Eu te amo, te adoro, te quero Tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém Como eu amo você Eu te amo você Música Você é o meu jeito de ser Você é o meu jeito de amar Você é o desejo mais lindo Que consegui realizar Você é o desejo do amor Faz tudo pra me enfeitiçar Você é a joia mais rara Que dinheiro não pode comprar Você me deixa fora do cérebro Sinto que estou no ar Realmente você é um sonho Por isso eu vou viver pra sonhar Meu amor sem você não me graça Sem você não me sinto normal Só juntinho de ti eu sinto Meu coração fica em alta estrada Você me deixa fora do cérebro Sinto que estou no ar Realmente você é um sonho Por isso eu vou viver pra sonhar Meu amor sem você não me graça Sem você não me sinto normal Só juntinho de ti eu sinto Meu coração fica em alta estrada Eu vou viver pra sonhar Você é o meu jeito de ser, você é o meu jeito de amar Você é o desejo mais lindo, que consegui realizar Você é o desejo do amor, faz tudo pra me enfeitiçar Você é a joia mais cara, que dinheiro não pode comprar Você me deixa fora de sério, sinto que estou no ar Realmente você é um sonho, por isso eu vou viver pra sonhar E o amor sem você não tem graça, sem você não me sinto normal Só juntinho de ti que eu sinto, meu coração ficar em alta estar Você me deixa fora de sério, sinto que estou no ar Realmente você é um sonho, por isso eu vou viver pra sonhar E o amor sem você não tem graça, sem você não me sinto normal Só juntinho de ti que eu sinto, meu coração ficar em alta estar Só juntinho de ti que eu sinto, meu coração ficar em alta estar Só juntinho de ti que eu sinto, meu coração ficar em alta estar E também de ti que eu sinto, meu coração ficando sempre com uma Tu és bonita como a luz da lua Tu és linda como a luz do dia Sem você aqui perto de mim A minha vida não tem alegria Meu coração por você bate forte Carente de suas fantasias Quero que você volte pra nós dois juntinhos Viver em harmonia Olha meu amor Eu darei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar Meu amor por ti nunca irá acabar Olha se você quiser Todos os seus sonhos vou realizar E no meu coração você vai morrer É você que falta pra me completar Olha meu amor Eu darei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar Meu amor por ti nunca irá acabar Olha se você quiser Todos os seus sonhos vou realizar E no meu coração você vai morrer É você que falta pra me completar Eu darei tudo pra você me amar Eu darei tudo pra você me amar E no meu coração você vai morrer Eu darei tudo pra você me amar Como a luz da lua, tu és linda como a luz do dia Se você é aqui perto de mim, a minha vida não tem alegria Meu coração por você bate forte, garante de suas fantasias Quero que você volte pra nós dois juntos viver em harmonia Olha meu amor, eu darei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar, meu amor por ti nunca irá acabar Olha se você quiser, todo o seu sonho vou realizar E no meu coração você vai morar, é você que volta pra me completar Olha meu amor, eu darei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar, meu amor por ti nunca irá acabar Olha se você quiser, todo o seu sonho vou realizar E no meu coração você vai morar, é você que volta pra me completar Olha se você quiser, todo o seu sonho vou realizar E no meu coração você vai morar, é você que volta pra me completar Olha se você quiser, todo o seu sonho vou realizar E no meu coração você vai morar, é você que volta pra me completar E no meu coração você vai morar, é você que volta pra me completar E no meu coração você vai morar, é você que volta pra me completar Esperei por você Quase desencanado E você não chegou E não se encontro marcado Dessa vez você conseguiu Deixar meu coração magoado Eu quero te ver novamente Preciso de uma explicação Essa é a segunda vez Que você me deixa na mão Te peço mais uma vez Que atenda os meus apelos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você não sei viver Meu amor primeiro Te peço mais uma vez Que atenda os meus apelos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você não sei viver Meu amor primeiro Música Esperei por você Quase desencanado E você não chegou Em nosso encontro marcado Dessa vez você conseguiu Deixar meu coração magoado Eu quero te ver novamente Eu quero te ver novamente Preciso de uma explicação Essa é a segunda vez Que você me deixa na mão Te peço mais uma vez Que atenda os meus apelos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você não sei viver Meu amor primeiro Te peço mais uma vez Que atenda os meus apelos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você não sei viver Sem você eu não sei viver Meu amor primeiro Te peço mais uma vez Que atenda os meus apelos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você não sei viver Meu amor primeiro Eu te amo, te adoro e te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo Amor Quero falar pra você que vou embora Ficar contigo que esse fim já não dá mais Você já destruiu meu coração Abelou nossa relação Toda a mão fora Não adianta me pedir voltar atrás No meu peito pra você não tem espaço mais Você ficou demais, me fez sofrer E fez meu coração te esquecer Agora chora Chora arrependendo em me perder Chora pra não mais me convencer Fez meu coração endurecer Agora chora Você ficou demais, me fez sofrer Me fez meu coração te esquecer Agora chora Chora arrependendo em me perder Chora pra não mais me convencer Fez meu coração endurecer Agora chora Música Música Quero falar pra você que vou embora Ficar contigo que esse fim já não dá mais Você já destruiu meu coração Avalou nossa relação Avalou nossa relação Todo ando fora Não adianta me pedir voltar atrás O meu peito pra você que o meu peito O meu peito pra você não tem espaço mais Você mudou demais, me fez sofrer E fez meu coração te esquecer Agora chora Agora chora Chora arrependendo em me perder Chora arrependendo em me perder Chora por não mais me convencer Fez meu coração endurecer E agora chora 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 arrependendo em me perder Chora arrependendo em me perder Chora por não mais me convencer Chora por não mais me convencer Fez meu coração endurecer E agora chora Chora arrependendo em me perder Chora por não mais me convencer Fez meu coração endurecer E agora chora Chora arrependendo em me perder Saí à noite A procura do meu amor Sem motivo ela me deixou Não sei aonde ela está Eu vou falar com a lua Pra ela me ajudar Lua me guia por favor Me diz aonde eu vou Encontrar meu grande amor Só você sabe onde está a lua A minha grande paixão Lua traga por favor Aquela que me deixou Sossega meu coração Sossega meu coração Lua Lua em você posso confiar Lua em você posso confiar Lua quando eu chegar em casa Lua com a lua Lua com a lua Meu amor quero encontrar Lua com a lua Lua com a lua Saí a noite, a procurar do meu amor Sem motivo ela me deixou, não sei aonde ela está Eu vou falar com a lua, pra ela me ajudar Lua me guia por favor, me diz aonde eu vou Encontrar meu grande amor Só você sabe onde está a lua, a minha grande paixão Lua traga por favor, aquela que me deixou Sossega meu coração Lua, em você posso confiar Lua, quando eu chegar em casa Lua, meu amor quero encontrar Só você sabe onde está a lua, a minha grande paixão Lua traga por favor, aquela que me deixou Sossega meu coração Lua, em você posso confiar Lua, quando eu chegar em casa Lua, meu amor quero encontrar Lua, quando eu chegar em casa 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 Quando a brisa tocar em você Você vai lembrar Das madrugadas que passamos juntos O timbo de par em par Nosso amor era tão lindo, não podia terminar Hoje eu estou sem você Sofrendo, morrendo aos poucos Sem nada poder fazer Se Deus e o céu não me ajudar A trazer você de fora Eu quero morrer sem amar Mas fiquei tristonho Quando alguém me falou Que sofrer por seu amor Não vale a pena mais não Você já vive agora em outra dimensão Só dá o seu coração A quem tem dinheiro e carro O que vou fazer Sem o seu calor Você me enganou Quando me apaixonou Com aquelas juras de amor Com aquelas juras de amor Você ingrata Me deixou na mão Magoou meu coração E me desorientou O que vou fazer Sem o seu calor Você me enganou Quando me apaixonou Com aquelas juras de amor Você ingrata Me deixou na mão Magoou meu coração E me desorientou E me desorientou Quando a brisa tocar em você Você vai lembrar Das madrugadas que passamos juntos Curtindo de bar em bar Nosso amor era tão lindo Não podia terminar Hoje eu estou sem você Sofrendo, morrendo aos poucos Sem nada poder fazer Se Deus do céu Se Deus do céu não me ajudar A trazer você de volta Eu quero morrer sem amar Mas fiquei tristonho Quando alguém me falou Que sofrer com seu amor Que sofrer com seu amor Não vale a pena mais não Você já vive agora em outra dimensão Só dá o seu coração A quem tem dinheiro A quem tem dinheiro em carro O que vou fazer Sem o seu calor Você me enganou Você me enganou Quando me apaixonou Com aquelas juras Com aquelas juras de amor Com aquelas juras de amor Você ingrata Me deixou na mão Uma dor Meu coração me desorientou E logo Com aquelas juras de amor Segura de amor Ela termina de amor Ou seja red что-linda Deixa em�amemão Com aquelas juras de amor O Theme Isla